Em uma performance avassaladora, Jake Paul passou por cima de Mike Perry dando-lhe uma surra e fez o impensável. A luta no final do ano contra Mike Tyson ficou pequena diante do novo adversário desafiado, Alex Poitain. E mais bizarro do que isso, Poitain aceitou o desafio. Será que o Donald White vai deixar isso acontecer? Não! E tem mais. Fica no vídeo que tem uma análise cirúrgica em cima dos principais momentos de Jake Paul vs Mike Perry mostrando o tamanho da surra que o Jake Paul aplicou nesse combate. Você não vai querer perder, então fica no vídeo. Vambora! Chama! E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o André Mello, você está no Limpo Eca Dojo. Esse é mais um vídeo do nosso quadro Ring no Dojo, onde a gente comenta sobre as principais lutas que estão acontecendo na atualidade. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a luta do Jake Paul vs Mike Perry, que aconteceu no sábado, dia 20 de agosto de 2024. Foi o último teste aí do Jake Paul antes de encarar Mike Tyson no dia 15 de novembro, no final do ano, com transmissão ao vivo pela Netflix para todos os assinantes sem custo. Não gostei. Asmei. Muita gente esperava esse combate para ver qual era o desempenho que o Jake Paul ia ter antes da luta contra o Mike Tyson, principalmente aquelas pessoas que são haters do cara. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensou, o que ele apresentou foi um box de altíssima qualidade, dominando totalmente o Mike Perry aí, né? Que é um lutador ex-FC, é um cara que vem lutando no Butter Knuckle, que é o torneio de box sem luvas, e tem tido bons resultados. Inclusive, as últimas cinco vitórias consecutivas ele teve aí, né? Só que o que a gente viu hoje foi o Mike Perry totalmente capado ali na mão do Jake Paul. Não houve surpresa. Jake Paul não só dominou completamente a luta, como deu dois knockdowns aí no cara, dando inclusive um knockout técnico e vencendo o combate. Antes de mais nada, vamos rever um short, um minutinho, só para lembrar mais ou menos quem é os dois, quais são os dois personagens desse combate, né? Vamos dar uma olhada nos números também, o short está explicando direitinho, depois do short a gente volta para a análise, beleza? Beleza! Última luta antes de Mike Tyson, teste final de Jake Paul. Não aguenta dez minutos de porrada comigo, morô? O youtuber americano e boxeiro profissional Jake Paul vai enfrentar no próximo sábado, dia 20 do set, o lutador do UFC peso meio médio Mike Perry, de 32 anos, em uma luta de boxe profissional. Faixa roxa em Brasília em Jiu Jitsu, além de lutar Muay Thai e boxe... Bravo! Perry é um desafio altamente perigoso para Jake, contando com um cartel de 14 vitórias, 11 knockouts e 8 derrotas. Além disso, Casca Grossa ainda luta boxe sem luvas e está invicto com 5 vitórias. Já Jake Paul tem um cartel de 10 lutas, com 9 vitórias, as três últimas em seguida e uma derrota. É a última luta de Jake antes de encarar Mike Tyson no dia 15 de novembro desse ano com transmissão pela Netflix. Nós vamos trazer uma análise técnica desse combate para poder avaliar o desempenho de Jake Paul antes da luta contra Mike Tyson. Para mais informações sobre artes marciais, se inscreve. Bom, de cara a gente vê aí que a idade dos dois, 27 e 32, e o Jake Paul está com 9 vitórias e uma derrota, com 6 knockouts. Enquanto que Mike Perry tem 6 por 1 e 3 knockouts. Vamos começar a análise técnica. A gente já começa com a violência absurda do Jake Paul partindo para o ataque, com 3 golpes seguidos, muito rápido. Enquanto que o Mike Perry só fecha a defesa depois. A gente vê aqui o Jake Paul fazendo um soco de marcação para poder controlar o espaço. Enquanto que ele vê que o Mike Perry não ia acertar ele se o braço dele estendeu ou não chega nele. O oponente também não chega em você, geralmente. Ele faz uma esquiva muito rápida, muito interessante aqui. Dando início na sequência, a gente vê o Jake Paul fazendo um jab com uma utilização total ali da hiper extensão do braço. Chegando e aproveitando completamente a envergadura dele, que é uma vantagem muito grande que ele tem. Além dele conseguir fazer isso com 100% de aproveitamento, ele tem uma velocidade muito grande. Ele usa muito desses ataques. É tão rápido que geralmente, como não tem movimentação de cabeça aqui do Mike Perry, ele consegue penetrar a defesa dele e acertar o rosto do Mike Perry. Faz um jab de marcação. E aí a gente consegue ver que o Mike Perry tenta trazer uma aproximação. Faz dois ataques que são esquivados pelo Jake Paul. Enquanto ele lança mais um cruzado ali, que é defensivo. O Mike Perry ameaçou, lançaram mais um ataque e mais recuou. E aí a gente vê aqui a imposição. Jake Paul fazendo um soco de marcação. Já fazendo o recuo. Os dois estão circulando. Vem o cruzado do Mike Perry. Só que o Jake Paul é mais rápido e lança o cruzado batendo na nuca do Mike Perry. Que é o primeiro knockdown dele. Joga ele no chão. Ele levanta rapidamente, levantando o braço ali, mostrando como se não tivesse sido abalado. Mas a gente sabe que abalou o coraçãozinho dele, sim, senhor. O juiz tá olhando pra ele boladão aqui. Aí a gente vê a postura fechada do Mike Perry. Só que não tem movimento de cabeça aqui, cara. Não tem movimento de corpo. E a postura dele é muito alta. Então o Jake Paul consegue facilmente bater em cima e bater embaixo. Porque ele não fechou muito. Geralmente quando você vai fazer esse tipo de defesa, é uma na linha de queixo e uma na linha da tempra. Pra você poder proteger as costelas. E não foi o que aconteceu aqui. Você vê que ele é acertado. A mesma coisa acontece agora. Normalmente, Jake Paul utilizando postura um pouco mais flexionada. Fazendo um jab muito rápido. Fazendo a hiperextensão do braço. Enquanto que o Mike Perry tem aqui a postura quase que em pé. Pouco flexionada. Com a guarda baixa. E ele leva o ataque. Ele até tenta recuar aqui. Tenta dar um ataque de encontro. Mas ele não acerta. Porque Jake Paul movimenta bem a cabeça. E aí movimenta sequencial. Jake Paul lança um belo gancho. Que se pegasse aqui mandaria ele pra lua. Mas não pegou. Mas em compensação assim que recuou. Já voltou e lançou um direto. Que acertou o Mike Perry. Tirou um pouco do equilíbrio dele. Bate recuando. Tá circulando, mas bate. Jabs muito rápidos. Entra na linha de córner. Começa já imediatamente com um contra-ataque. Lançando ali. Ambos ao mesmo tempo. Só que Jake Paul acerta cruzado. Você vê que ele também lança o dele. Jake Paul consegue esquivar. Esquiva novamente do outro ataque. Recua. Bate no córner. E aí o Mike Perry avança. Tentando localizar um ataque ali. Um cruzado. Jake Paul esquiva muito bem mais uma vez. Empurra com a cabeça, com o braço. Ganha o espaço dele de novo. Juiz só olhando. Mais um jabzinho rápido. Esse não chega a acertar. Mike Perry consegue esquivar. Mas é muito rápido. Esquiva novamente do outro ataque. Lança o contra-ataque. Lança o contra-ataque que é anulado pelo Jake Paul. E aí a gente tem um avanço do Mike Perry. E a gente vê a diferença de como ele utiliza a envergadura dele. Ele com um posicionamento muito ruim. Ele circula a movimentação do quadril. Mas as pernas não acompanham. Então você já vê que já tem um desequilíbrio aqui. Que ele bate e lança o corpo. Meio que se apoia no Jake Paul. Porque ele perde equilíbrio. E aqui a gente tem um Jake Paul abrindo o espaço. E contra-atacando. Só que não deu tempo. O Mike Perry já lançou um cruzado. Que também não acertou o Jake Paul. Que abre espaço. Movimentação aqui. A gente vê mais uma vez. Joelhozinho para frente. Corpo arqueado para o inimigo. Pés para frente. Costas escorvadas. Queixo um pouco mais baixo. Posição de ataque. Mike Perry quase que em pé. E aí ele lança um ataque dessa posição. Acaba tomando um contra-ataque. Depois de não acertar. A gente vê o avanço do Mike Perry. E o recuo. Acertou o Jake Paul. Justamente por conta dessa base. Que está bem aberta. Que permite com que ele recue rápido. E imediatamente funciona como um stilingue. Lançando o ataque. E aproveitando novamente. A envergadura dele. Num jab super rápido. Que outra vez acerta o oponente. As respostas são muito rápidas. O Jake Paul vai bater embaixo. E ele novamente guarda muito fechado em cima. As costelas desprotegidas. Ele bate embaixo. Porque ele vê que tem essa quebra na defesa. Novamente ele vai bater embaixo. Ele fecha dessa vez. Recua do ataque do oponente facilmente. Joelhos bem flexionados. Joelhos bem flexionados. Boa capacidade de defensiva. De recuo. Imediatamente lança mais uma vez um daqueles debes bem rápidos. Acerta o osco. Olha a postura defensiva totalmente aberta. Em pé. Do Mike Perry. Lança mais um. Acaba sendo acertado aqui. Com pouco peso. Com pouco peso. Por conta da forma como ele está com a postura dele. Ele não tem as pernas flexionadas. Não girou o quadril. Não usou o joelho. Não girou a perna. Não fez nada. Só lançou o braço. Pegou com pouca força. O Jake Paul conseguiu devolver o ataque. Você vê que até a movimentação final dele aqui. O pezinho está rotacionado. Fazendo um aproveitamento do peso dele muito melhor. E recua rapidinho. Para a base. Pernas arqueadas. Faz um jab de marcação. Para ver a distância. E já lança o próprio braço. Num cruzadão. Que é defensivo. Que é defendido. Porém, logo após o primeiro ataque. Ele já lança novamente o jab acertando o rosto. E tudo isso em uma velocidade impressionante. Olha. Um. E ele nem viu. Vamos ver de novo aqui. Confira comigo no replay. Olha só como é que foi rápido. Ele lançou. E depois lançou de novo. Acertou. E deixou ele tonteado. Você vê que ele pulou ali. Parecia o perna longa. E agora entra uma sequência de socos. Totalmente perdido aqui. Tenta circular. Empurrar para ganhar de passo. E o Jake Paul continua indo para cima. Batendo muito. Mais uma vez o jabzinho dele. De marcação. Já lança o direto. Bate cruzado. Se pega. Se tivesse pego cruzado já teria finalizado ali. Mas a gente vê o direto com a outra mão. Quase como um gancho que acerta o queixo dele. E aí acabou aqui já a estabilidade dele. Entra em vários ataques. Ele tenta recuar. Tenta circular. Jake coloca ele no corner. Bate bastante. Ele consegue dar um gancho ali. Fazer o Jake Paul recuar. Mais um cruzado. Os dois batem circulado. Se acertam. Mas sem muito peso. Jake Paul parte para cima. E agora inicia mais uma chuva de ataques. Acerta uma front dele aqui em cima. Primeiro ele golpeia por baixo. Força a defesa. Bate por cima. Bate na nuca dele. Mais uma sequência de três ataques aqui. E leva ele ao chão. Levando ele para o chão. E aí ele levanta totalmente tonto. O juiz já percebe que não tem jeito. E é o Jake Paul. Calando a boca da galera. Mais uma vez. E aí. Você que é hater desse cara. Diz que ele é só um youtuber. Tu encararia? Subiria aí no round com ele aí. Para lutar. Tem muita gente que censura esse cara. Pelo fato dele ser um youtuber. Beleza. Só que ele tem treinamento absurdo. Ele está há mais de sete anos lutando. É um cara que tem vitórias contra Anderson Silva. Tyreen Woodland. Ben Askren. Nate Diaz. Pessoas que são bons lutadores. Não são bons lutadores. Talvez o Tyreen Woodland. Tirando o Tyreen Woodland. Os outros são lutadores de MMA. Que não tem tanta experiência com boxe. Mas ainda assim são bons lutadores. Agora o Spider. Já está lutando boxe há um bom tempo. Mesmo assim. Ele botou uma pressão e venceu. E deu um knockdown no Spider. Então assim. É um cara que tem que ser respeitado no boxe. E se não fosse um youtuber. Talvez seria um dos mais aclamados lutadores de boxe. Que vem aparecendo aí na atualidade. E depois dessa luta. Ainda no ringue. Jake Paul chamou o Poitain. Desafiou o Poitain. Ligou para o Poitain. Isso foi transmitido. E o Poitain aceitou o combate. Disse. Eu luto sim. Beleza. Vamos lutar. Let's go brother. Ele chega a usar esse termo. Let's go. Vamos para cima. Let's go. E aí ficou essa polêmica. No meu ponto de vista. A chance dele enfrentar Alex Poitain. Por agora. É mínima. 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 Poitain teria duas escolhas aí. Ou praticamente encerrar a carreira dele no UFC. Para ganhar uma quantia que pode aposentar ele. Com certeza. Em definitivo. Porque essa luta contra os dois. Renderia muita grana para os dois. Mas acabaria a carreira dele no UFC. Ou ele vai manter essa carreira dele no UFC. Talvez. Essa luta com o Jake Paul. Sirva para gerar ainda mais pressão. Para o Dan White fazer. A luta dele com o John Jones. Na categoria dos pesados. Acredito que seria mais interessante. E mais inteligente para o Poitain. Fazer essa luta contra o John Jones. Ou simplesmente lutar pelo cinturão. Ganhar o terceiro cinturão. Ser o primeiro cara. Ter três cinturões em três categorias. Colocar o nome dele no Hall da Fama. E aí sim. Lutar depois. Com o Jake Paul. Eu acho que a luta contra o Jake Paul. É uma luta que pode acontecer no futuro. Não precisa acontecer agora. Eu acho muito pouco provável também. Que o Dan White. Veja. Libere de alguma forma. O atleta para esse tipo de combate. Até porque. Jake Paul e o Dan White. São arqui-inimigos. O Jake Paul. Já fez rap zoando o Dan White. Ele critica muito o Dan White. Pelas bolsas que. Ele paga seus lutadores. Pelo quanto de grana que ele consegue. Significado os eventos. Enfim. Existe aí. Uma certa rivalidade. Entre os dois. Então eu acho muito pouco provável. Que o Dan White liberasse. O Alex Poitain. E se o Alex Poitain foi inteligente agora. Ou no meu ponto de vista. Não é o momento para ele. Virar as costas para o UFC. E cair. Nessa luta. Unicamente por grana. Mas e você. O que você acha? Deixe aí sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo. Deixe o like aí. Para ajudar. Para fortalecer. E se inscreve. Se você ainda não estiver inscrito. No mais. Muito obrigado pela visualização. E até o próximo vídeo. Vamos lá galera. Esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal. Se inscreva no canal. Fechamos o like na moral. Toca o sininho no animal. Chega junto pessoal. Compartilha esse canal.